Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio eu vou dar dicas de cultivo da linda e delicada borboleta azul, chamada popularmente também de clerodendro borboleta, planta borboleta ou clerodendro azul. Ela foi reclassificada recentemente na botânica. Ela era clerodendro ugandense, inclusive encontramos muitos livros e referências sobre essa planta com esse nome. Porém, hoje ela é chamada de Roteca miricoides. Os clerodendros fazem parte de um grupo grande de plantas arbustos candentes ou trepadeiras. E a roteca, ou clerodendro azul, é uma planta arbustiva, semerbácea. Ela tem um caule ramificado, esverdeado, que se ramifica bastante. Seu porte pode chegar até 2 metros de altura e possui a folhagem grande, bonita, verde intenso, com as bordas denteadas e um formato elíptico. Suas inflorescências surgem na ponta dos ramos, compostas de pequenas flores em forma de borboleta. E por isso estão chamadas de planta borboleta, porém com uma pétala com um tom mais escuro, levemente arrocheado. Essa inflorescência pode surgir ao longo do ano, principalmente em locais mais quentes. Porém, em regiões mais de clima frio, ela vai surgir principalmente na primavera-verão. Sobre o cultivo, é uma planta que aprecia muito regiões quentes e úmidas. Se adapta muito bem a regiões tropicais e subtropicais. A luz ideal para ela é o sol pleno ou meia sombra. Porém, é importante observar que tem que ter sol uma parte do dia. Em regiões muito quentes, pode ser algumas horas de sol. E em regiões mais frias, pode ser o sol o dia todo. A rega é uma rega frequente, regular. Ela aprecia essa terra úmida. Sobre a terra, a mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica, favorece muito o cultivo dessa planta. Sobre a adubação, ela é pouco exigente. Você pode adubar três vezes ao ano, alternando a adubação equilibrada após o florescimento. E adubação rica em fósforo, para incentivar mais flores. Sobre a poda, a poda de limpeza é muito usada, retirando uma folha ou uma inflorescência que secar. Mas também a poda de formação, que é aquela poda que a gente adequa ao formato da planta. Como ela se ramifica com muita facilidade, você pode formar uma renque bem cheia, bem ramificada, fazendo essa poda. Para isso, é interessante você fazer a poda após o florescimento. E, inclusive, você pode utilizar esses ramos cortados para fazer a reprodução dela, pois ela se reproduz facilmente para a reprodução de estaca de caule. Agora, sobre uso paisagístico, você pode utilizá-la isolada, criando um volume bonito, cheio de flores azuis no seu jardim. Como também em vasos jardineiras. Para o cultivo em vasos, use aqueles que tenham, no mínimo, 30 centímetros de altura e 30 centímetros de boca. Agora, uma outra forma de compor é fazendo renques. Quando a gente enfileira as mudas, uma ao lado da outra, frente de um muro, ou frente de uma parede, ou cerca. Também você pode adequar a altura dessa planta, fazendo o melhor uso para o seu espaço. E aí, você conhecia a borboleta azul? Gostou de conhecer? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembre-se de ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. E nos acompanhe também nas outras redes sociais. Os endereços estão aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus